Eu já digo para você aqui o seguinte, que quando você for fazer um levantamento de inventário, se você quiser incluir e entender melhor sobre essas interações dos insetos e como que os insetos te ajudam a compor melhor o seu relatório de inventário florestal, eu até já coloquei aqui algumas dicas para vocês saberem sobre quais os principais tipos de informação você tem que levantar em relação aos insetos no seu inventário florestal. Então, informações úteis a serem coletadas sobre os insetos nos levantamentos. Opa, desculpa. Então, por exemplo, informação útil sobre os insetos. O tipo de inseto, se você verificar lá no seu inventário florestal, um formigueiro, um cupinzeiro ou algum inseto praga que está afetando ali os resultados do povoamento, do plantio, né? Então, olha só, você primeiro coleta a informação lá sobre o tipo de inseto, se é formiga, se é algum besouro, se é alguma cigarra ou cigarrinha, se é alguma borboleta ou mariposa, cupinze, ou seja, qual que é o tipo? Eu nem coloquei aqui, eu pensei, quando eu estava preparando o material dessa aula, eu pensei até mesmo em colocar o termo técnico, né? Por exemplo, formigas são imenópteros, besouros são coleópteros, cigarras, se eu não me engano, são hemípteras, borboleta e mariposa é lepidóptera, mas, como eu disse, eu acho que você não precisa necessariamente ser um experto no assunto, né? Basta você saber quais as principais informações e pontos que você tem que levantar, que eu acredito que com tudo isso você já vai conseguir fazer um excelente relatório e uma excelente descrição sobre como que os insetos vão estar influenciando nos seus resultados e também como que eles podem te ajudar, tá? Então, você, além de coletar informação sobre o tipo de inseto, olha só, você coleta informação também sobre o hábito alimentar do inseto, se ele é um tipo de inseto que ele é um sugador, se ele é um desfolhador, se é alguma broca que entra na madeira, ou até mesmo se é um predador natural, tá? Porque, como eu disse, quando se fala em insetos, a gente está tratando não somente de insetos praga, mas também de insetos que podem ser benéficos, tá? Um predador natural, um inseto que é um predador natural, a presença dele ali significa que aquela floresta, teoricamente, ela está em um certo equilíbrio, tá? Então, um predador natural também é importante se coletar essa informação. O tempo estimado de ciclo de vida do inseto, ou seja, tudo isso aqui também é uma informação que vai te ajudar até mesmo lá na frente, na hora de você dar alguma orientação sobre formas de controle, tá? Você anota a informação sobre qual parte da madeira que o inseto ataca, né? Quando eu falo madeira aqui, pode ser, claro, até a árvore viva, né? Se é um inseto que ataca a raiz, se é um inseto que ataca as folhas, se é um inseto que entra na madeira, né? Através ali de fissuras na casca, se é um inseto que se alimenta da gema, pical, da árvore, né? Qual parte da madeira que esse inseto ataca? E aí você coleta a informação se é um tipo de inseto, se ele é presente na fase de viveiro, na fase de campo, nas fases de plantio, pós-plantio, colheito, etc. Ou seja, em qual fase ali da produção esse inseto ataca? Ou se for, por exemplo, numa floresta nativa, você procura verificar, então, se aquele inseto, se ele está mais presente ali numa área que está em regeneração, ou se é um inseto que ele ocorre numa floresta nativa já estabilizada, porque isso vai ser um indicador biológico de uma possível fase de regeneração da floresta nativa, tá? Então, essas informações aqui são as que eu considero, de maneira geral, são as que eu considero como as principais informações que é importante você coletar no seu inventário florestal quando você vai fazer aí uma composição também dos insetos e como que eles vão influenciar nos seus resultados, tá? Se você coletar principalmente essas informações, você vai ver que você vai conseguir entender melhor sobre em qual fase daquele plantio já foi, já se encontra, né? Você consegue entender melhor se está ali ocorrendo uma determinada praga, você vai conseguir entender melhor sobre qual que é o tipo de manejo correto daquela praga, ou seja, só com essas informações aqui, isso já vai te dar um excelente embasamento pra você entender a dinâmica de uma floresta como um tubo e o que você pode fazer em relação a isso, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!